Final de semana marcado por alguns casos de agressão aqui em Londrina. Nas proximidades da Vila Marísia, um rapaz de 23 anos levou uma surra lá e precisou ser atendido pelo SEAT. A vítima ficou bastante machucada. O jovem foi encontrado caído na rua Emelindo Leão, na Vila Marísia. Uma infinidade de coisas pode ter acontecido. E por que a polícia suspeita da vítima ter algum envolvimento com alguma coisa errada? Porque a pessoa prefere manter-se calada, não presta nenhuma informação de onde ocorreu o crime, a fim de evitar diligências por parte dos policiais e tentar esconder os fatos que ocorreram anteriormente. Então essas pessoas preferem manter-se anônimas, os nomes dos seus agressores e infelizmente às vezes pretendem buscar a vingança assim que estiver condições. Guilherme Tomé apresentava lesões principalmente na cabeça. Ele sangrava bastante. O jovem foi atendido pelo SEAT e foi encaminhado ao hospital. Embora com ferimentos graves, ele não corre risco de morte. Os autores desse crime não foram encontrados. Crimes de agressão, de lesão corporal, necessitam da representação da vítima. E como essa pessoa não se pronuncia, não exige, não requer nenhuma providência por parte da polícia, cabe a ela assim que desejar ir na delegacia mais próxima e realizar aí a sua queixa, a sua denúncia e solicitar a providência a quem ela denunciar e os nomes que ela apontar. Ó, a verdade é só, sozinho o cara não bateu nesse cara sozinho não, viu? O bicho é grandão, era fortão ali, era patola. Então sozinho o cara não pegou ele no braço não. Devia ter mais gente. Agora, se o próprio rapaz aí não quis falar pra polícia, como que a polícia vai agir? Como que a polícia vai lá e pegar os agressores? Fica difícil, né? Aquele apanhou, um monte apanhou, hein? Por que da agressão? Só ele mesmo sabe, os agressores também. Tchau, tchau.